Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então se você acordou meio que moscando hoje Então acorde porque a gente teve trailer novo do The Sims 4 E eu tô aqui tentando editar meus vídeos ainda Porque eu gravei muito só que eu tô com preguiça de editar E aí eles ficam soltando esses vídeos Então é um vídeo mais rápido de fazer Então eu tô trazendo com mais facilidade aqui pra vocês Como é um trailer de um minuto mais ou menos Eu vou deixar aí em sequência, beleza? E depois eu comento o que eu achei e todos os detalhes que eu acabei percebendo Beleza, roda aí então No! Ah! Uh! Ah! Jorgen! Huh? Oh, no, Jorgen! Uh! Ah! Woohoo! Ah! 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 Gringo! Ah! Uh! 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 Bom, a primeira coisa que eu tenho a comentar aqui, que eu percebi, é que o Oasis Springs aparece bem no fundo da imagem aí, como é que vocês estão vendo, né? Então, é um lote ali em Oasis Springs, que é a nova cidade do... O novo mundo, aliás, né? Do The Sims 4 que foi anunciado, junto com o Willow Creek, né? Os brinquedos são maiores, né? Agora, a casa de boneca ali tá mostrando que é bem maior. E os bichos de pelúcia ali também, né? Em forma de girafa, tem outros... Com os carrinhos também tá grande. Então, tá tudo numa forma mais natural mesmo. Também mostra um objeto que é tipo um cubo em que os Sims ficam dentro dele. E eles vão jogando ou fazendo algumas coisas, né? Enquanto o holográfico fica em volta deles, né? Só não fica atrás, se eu não me engano. Tem uma parte que mostra assim, que a Rihanna ali fica atrás, não mostra o holográfico. Mas enfim, em volta deles aparecem. E pelo que eu entendi, tem outra imagem também. Que eles vão poder fingir que estão jogando futebol, fingir que estão num parque. Jogar jogos ali, tudo dentro desse cubo aí. Então, a gente vai poder ver melhor ele quando ele for lançado, né? A academia parece que ganhou o segundo andar agora, né? E como vocês viram ali, a escada ali no fundo. E na forma beta, se vocês tiram a demo, né? A gameplay que eles lançaram, os produtores. Você acabou percebendo que a academia só tinha um andar ali e tudo mais, né? Agora parece que essa parte final do jogo vai ter dois andares da academia. Ou é outra academia, né? A gente pode ter mais de uma academia e tudo mais pra poder andar. Ou eu acho, né? Eu acho mais provável que essa academia seja de Oasis Springs, né? Oasis Springs. Que a outra academia que os produtores mostraram estava em Willow Creek, né? E essa daí seja em Oasis Springs. Já que mostrou ali no fundo da imagem que eu mostrei pra vocês Oasis Springs, né? E também dá pra tirar fotos no espelho, velho. Sim, tirar foto no espelho, mano. Eu não sei se é basicamente ali no espelho mesmo que ele tava tirando foto. Ou se ele tava tirando uma selfie. Mas bem que parecia ali no espelho mesmo. Então, a gente não sabe se essa interação vai vir pro jogo. Provavelmente sim, porque tá no trailer, né? Então, provavelmente ela vai vir pro jogo do The Sims 4 na parte final. Então, é isso. Eu gostei muito do vídeo. Eu gostei porque teve... Apesar dele ter poucos minutos, ele mostra coisas bem interessantes, né? E eu acabei percebendo coisas legais aí de Oasis Springs, eu acho. Que é tudo de Oasis Springs que estão mostrando ali. Então, parece que esse é muito bacana, né? Apesar de ter cenas ali que nem a do xadrez ali, Willow Creek. Então, eles vão meio que mudando ali no vídeo, né? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de dar seu like, seu favorito. Não esquece de ir no link da descrição do vídeo. Que vai lá pra The Sims Rússia, né? Não esquece de dar o like lá também. Comenta lá o que vocês acham de alguma coisa. Sei lá, os caras lá comentam e você não consegue entender nada, né? É umas palavras meio estranhas, né? Que você não vai entender nada. É tipo Simlish. Tipo Simlish. Aí você vai lá e comenta Simlish lá, tá? Então, beleza. Esquece o seu like e até mais. Não esquece de se inscrever no canal se gostar do conteúdo. Fui.